Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, visita Goiânia e fala da possibilidade de recebimento de 3 milhões de doses da vacina Janssen na próxima sexta-feira. Os imunizantes serão distribuídos para capitais. Acompanhe. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, foi acompanhado pelo governador Ronaldo Caiado, prefeito de Goiânia Rogério Cruz e secretários estadual e municipal de saúde durante visita à sede do Hemocentro, que foi inaugurado no último dia 1º de junho. O governo de Goiás, por meio da secretarista do Áudio Saúde, investiu mais de 9 milhões de reais na reforma e ampliação da central. Os atendimentos no local foram ampliados. A capacidade de coleta aumentou passando de 190 para 360 por dia. Do primeiro compromisso em Goiás, o ministro da Saúde falou sobre as doses da vacina da Janssen, aplicadas em dose única. De acordo com ele, as 3 milhões de doses devem chegar até sexta-feira ao Brasil. Liberação das autoridades regulatórias americanas. A previsão era que chegasse hoje, as 3 milhões de doses. Mas nós esperamos até sexta-feira que essas doses sejam liberadas e possamos distribuir para os estados. E a estratégia é, nesse primeiro momento, essas vacinas serem aplicadas nas capitais. O segundo compromisso do ministro foi na unidade de pronto atendimento Domingos Vigiando, localizado no Jardim América, em Goiânia. O governo federal vai firmar parceria com a Prefeitura de Goiânia para melhorias nas unidades. Durante as visitas, o governador Ronaldo Caiado confirmou a vacinação dos professores até o final de junho e a volta às aulas no dia 2 de agosto para os 530 mil estudantes goianos. Nós acreditamos que até o final de junho nós já vamos ter todos os professores aqui do estado também vacinados. Nós já temos uma regra única para podermos atender todas as crianças a partir do dia 2 de agosto. Essa é a meta da nossa Secretaria de Educação do Estado do Aéreo.